Laroyê Essa cruz está quebrada, quem quebrou foi Gangaô Essa cruz está quebrada, quem quebrou foi Gangaô Exuganga, 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 Gangaô Exuganga, 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 Gangaô Exuganga, 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 Gangaô Eu falei no cemitério, eu falei com o doutor Essa cruz está quebrada, quem quebrou foi Gangaô Essa cruz está quebrada, quem quebrou foi Gangaô Exuganga, 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 Gangaô Exuganga, 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 Gangaô Eu falei no cemitério, eu falei com o doutor Essa cruz está quebrada, quem quebrou foi Gangaô Essa cruz está quebrada, quem quebrou foi Gangaô Exuganga, 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 Gangaô Exuganga, 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 Gangaô Exuganga, 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 Gangaô Eu falei no cemitério, eu falei com o doutor Essa cruz está quebrada, quem quebrou foi Gangaô Essa cruz está quebrada, quem quebrou foi Gangaô Claro, Exuganga, 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 Exuganga